Salve salve, Illuminati aqui! Angström Levi é um dos maiores vilões de Invencível, causando muita dor e raiva para Mark. Angström vai aparecer na segunda temporada de Invencível, então decidi fazer um vídeo resumindo toda a sua história nos quadrinhos, além de falar um pouco dos seus poderes. A história de Angström Levi inicia quando ele usa seus poderes para salvar uma versão alternativa de si mesmo, de um Invencível Maligno. Ele revela a ela que existem muitas versões deles no multiverso. Angström então liberta o James Mauler e pede para que eles construam uma máquina, para assim obter o conhecimento de suas outras versões, em dimensões que ele iria recrutar. Eles aceitam, mas dizem que precisam de mais equipamento. Após os James Mauler concluir o projeto, Angström coloca o dispositivo de transferência de mente em sua cabeça, até que Invencível chega no local. Angström usaria seus poderes para convocar vários Maulers de outras dimensões, para assim impedir que Invencível interrompesse o processo. Ele percebe que os Maulers estão tentando matar Invencível, e então retira o dispositivo de sua cabeça. O resultado causa a morte de alguns Maulers, e deixa Levi com a cabeça e costas danificadas. E Angström também perde alguma memória do evento. Ele parte para uma dimensão para consertar sua lesão, com uma raça chamada de Técnicos, esperando se vingar de Invencível, por ele ter atrapalhado seus planos. Usando seu conhecimento extradimensional, Angström descobre a identidade de Invencível como Mark Grayson. Ele vai até a casa de Mark, e captura Debbie e o irmão de Mark, Oliver. Em seguida ele liga para Atom Eve, e informa Mark sobre a situação de sua família. Angström então envia Mark através de uma série de dimensões. Enquanto Angström estava distraído, Débora tenta atacá-lo com uma lâmpada. Angström não é afetado, e como forma de repúdio, quebra o braço dela. Angström vai verificar Mark pelo multiverso. Mark e o agarra, e vendo o que ele fez com sua mãe, Mark arremessa Angström pela casa dos Grayson, e Angström então revela sua superforça a Mark. A dupla atravessa uma série de dimensões, até pousar em uma terra desolada. Angström ameaça a família de Mark, e o enfurecido Mark o espanca até a morte. No entanto, é revelado que Angström sobreviveu ao combate com o Invencível. Sua face fica desfigurada como resultado. Ele coloca câmeras para vigiar a casa de Mark, e se preparar para seu plano. Angström reúne vários Invencíveis alternativos, negociando que eles podem expandir seu império, em troca de destruir a realidade do Invencível que conhecemos. Meses após sua aparente morte, Angström finalmente coloca seu plano em ação. Enquanto os Invencíveis destruíam a terra, Angström comandaria nos bastidores. Depois, ele pediria aos Invencíveis restantes que se reunisse, e que encontrasse o Invencível principal. Porém, os Invencíveis discordam, alegando que ele não cumpriu o acordo, e então, tentam matá-lo. Angström os envia para a dimensão desolada, que aparentemente foi morto. Bulletproof, Oliver e Mark, avançam em sua direção, mas ele os mantém afastados usando seus orbes. Invencível consegue agarrar Angström pelo pescoço, e Oliver sugera que Invencível o mate. Mark se prepara para fazê-lo, mas Angström consegue escapar a tempo, ferindo seu antebraço no processo. Ele pede aos técnicos que o curem, e preparem os outros Invencíveis restantes para uma luta. No entanto, os técnicos se recusam, e afirmam que Angström agora trabalha para eles. Angström tramaria contra Mark, mas ainda devia aos técnicos. Após cumprir a sua parte, os técnicos o libertam. Angström levy chega a uma cidade inundada, e descobre o que está acontecendo. É revelado que Mark está morto, o que surpreende Angström, e então ele passa a viver uma vida normal no planeta. Angström possui os poderes de viagem interdimensional. Ele é capaz de viajar pelos infinitos universos, sem nenhum tipo de restrição. Após utilizar a máquina com as suas variantes, ele conseguiu o conhecimento de inúmeros universos ao seu dispor, para o auxiliar no futuro. A máquina também fez com que Angström pegasse parte dos atributos físicos das suas outras versões, o que lhe concedeu super força e super resistência, ao ponto de aguentar os golpes de um Invencível moderado. Angström chega em casa e pega o jornal, para assim descobrir que Mark estava vivo. Ele se infiltra na casa de Mark, e vê Eve entrando pela porta. Angström tenta sufocá-la, mas Mark chega em casa. Ele então transporta Mark para outra dimensão, e conversa com Eve. Angström se pergunta por que Eve não usou seus poderes, e, com seu conhecimento dimensional, descobre que Eve estava grávida. Eve discute com Angström, dizendo a ele o que Mark havia lhe contado. Eve afirma que Angström interrompeu o processo a remover o dispositivo, o que Angström disse ser uma mentira, pois não lembrava disso. Eve continua dizendo que ele foi o responsável pela morte de Rex Sprod, mas que se concentrar na vingança não é a maneira certa de lidar com as coisas. Eve também argumenta que os poderes de acesso dimensional de Angström podem ser melhor usados para propósitos mais nobres do que a vingança. Angström tem uma mudança de coração, e decide libertar Mark. Ele explica que o processo pode tê-lo feito perder as suas memórias, e que ele havia se desviado do caminho certo. Angström continua dizendo que Mark é mau em muitos universos, e isso deveria preocupá-lo. Angström então se desculpa pelo que fez com Eve. Ele se rende e abre um portal para o invencível maligno, que havia se aliado a Mark anteriormente no mesmo capítulo, mas Angström acaba sendo raptado pela essa versão maligna de Invencível. Robô acaba sabendo da história, e temendo os poderes de Angström Levi, decide ir para a dimensão do invencível maligno com Mark. Quando Mark e o robô chegam na dimensão, é revelado que Angström está vivo, mas sendo torturado para expandir o Império Viltron, que o invencível maligno governa. Robô então trai Mark, emitindo um pulso de baixa frequência, o que deixa Mark sofrendo de dor. Robô mata a versão alternativa de Mark, e os cientistas. Depois, ele decapita Angström Levi, eliminando a chance de Mark retornar à sua realidade. Na edição final de Invencível, é revelado que Levi tem um filho, que também é um super vilão, e busca vingança contra o Invencível, culpando pela morte de seu pai. Salve salve, Iluminati aqui. Se você viu o vídeo até agora, não se esqueça de inscrever no canal caso não seja inscrito. Além disso, deixe seu like aí embaixo para me apoiar mais e mais. E claro, se você quiser inscrever Simba para fazer o canal crescer, digite aí embaixo para o YouTube ver que você gostou, e até mesmo comentou. Isso ajuda bastante no engajamento. Tudo dito, até a próxima!